O que é isso? A TENES DE ANGELA A TENES DE ANGELA É, estou eu aqui procurando ET Você quer que eu vá assente com os caras? Meu dia na vigília, pô. Você liga nessa vista aqui, 360 graus. Rolpa aí. Xande é de boa mesmo a gente aqui? Claro, véi. Você acha que eu vou te trazer para o Esparra? O Jorge era ele e eu sou eu! Eu tenho uma venda inteira pela frente, você tá louco! Você tá me segurando! Calma, calma, calma! Isso não tá certo, nossa irmão! Você tá errado! Para com essa porra! Para com essa porra! Você não vai me salvar! Não vai salvar o João, não vai salvar ninguém! Eu tenho uma venda inteira!